Olá pessoal, sou Matheus Carvalho, professor de administrativo do SERS, Complexo de Ensino Rinato Saraiva, e tô aqui pra lhe dar algumas dicas rápidas pra prova do MIP São Paulo. O concurso de promotor já foi aprovado, né? A gente tá esperando o edital, que não deve demorar muito, e aí a gente vai já começando a se preparar, estudar esse tipo de prova, a gente tem que estar preparado há bastante tempo. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é uma matéria que costuma cair muito em prova, que é a matéria de responsabilidade civil do Estado. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, regulamenta que a responsabilidade do Estado é objetiva, e essa responsabilidade ela vai além do Estado. Por quê? Tanto as pessoas jurídicas de direito público, quanto as pessoas de direito privado que prestam serviço público, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Essa responsabilidade objetiva tem prazo prescricional de 5 anos. Esse é um tema que já gerou algumas discussões. Parte da doutrina, da jurisprudência, defendiam a aplicação do prazo trienal do Código Civil de 2002 por dizer que se tratava de uma lei mais benéfica. Nada feito. A ideia hoje é que o decreto 2910 e a lei 9494 defendem o prazo de prescrição quinquenal. Então, a reparação civil em face do Estado prescreve em 5 anos, tá? Segunda dica que eu quero falar pra vocês é de delegação de competência. A delegação de competência é regulamentada como a possibilidade de um agente público estender a sua competência pra um outro agente. Então, é possível estender a competência pra um outro agente de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. A delegação de competência pode ser feita na mesma hierarquia ou na hierarquia inferior. E em virtude dessa delegação, o agente público delegado, né, aquele que recebeu a competência, passa temporariamente a poder praticar o ato. Pergunta é, A delegou a competência pra B. B pratica o ato. Quem responde pelo ato? A ou B? B. O delegado. O ato praticado por delegação considera-se praticado pelo delegado. A gente tem, inclusive, uma súmula do STF, que é a súmula 510, que diz que num eventual mandado de segurança impetrado contra esse ato, a autoridade coatora vai ser a autoridade delegada. Então, esse agente delegado vai figurar num mandado de segurança eventual que existe em face desse ato, tá? Eu tenho ainda uma terceira dica que tá bombando, tá na moda agora. O STF, no ano passado, de 2014, no início do ano, declarou constitucional a chamada cláusula de barreira em concurso público. O que que é isso? Imagina que o concurso publica um edital dizendo, passam aqueles pra fase seguinte, né, pra segunda fase do certame, todos aqueles que tirarem nota acima de X, mas somente podem passar para a segunda fase tantas vezes o número de vagas. Isso, essa ideia de que só passa para a segunda fase tantas vezes o número de vagas, é o que a gente chama de cláusula de barreira. Por que de barreira? Porque ainda que você consiga a nota mínima necessária, você fica com uma barreira para passar para a fase seguinte, que é estar dentro de um quantitativo, de um múltiplo do número de vagas. E aí, alguns doutrinadores começaram a defender a inconstitucionalidade dessa cláusula de barreira. Estaria se restringindo o acesso ao cargo público mesmo daquele que conseguiu uma pontuação mínima requerida no edital. O entendimento do STF não é esse. Embora exista mais uma restrição, trata-se de uma restrição impessoal, com critério objetivo. Consequentemente, não há nenhuma vedação à cláusula de barreira em concurso público. Tá bom? E a minha última dica fala de improbidade administrativa, que é um tema recorrente em provas de Ministério Público. Pessoal, a ação de improbidade é regulamentada na 8429. E a Lei 8429 estabelece que uma vez proposta a ação de improbidade, o acusado dessa ação de improbidade, ele tem que ser notificado previamente ao recebimento da petição inicial. Então, se notifica o acusado para que ele apresente uma defesa prévia no prazo de 15 dias. E aí, então, o juiz vai decidir se ele recebe ou não a petição inicial. Na dúvida, recebe. Porque a lei diz que se ele tiver convencido da inadequação da via eleita, ele não deve receber a ação de improbidade. Agora, em dúbio, pró-societate, se ele não tiver certeza se houve ou não a prática do ato de improbidade, ele deve receber a petição inicial dessa ação de improbidade. Tá certo? Julgado do ano passado. Espero encontrar vocês na próxima oportunidade, estudando em prova do MP São Paulo. Tchau.